Quatro mil rapaduras de porco durante o dia, tá vendo aí pessoal? Quatro mil rapaduras de porco é fabricada durante o dia É bastante rapadura, e essa rapadura é espalhada aí de mundo afora, né? Rapadura muito gostosa E aí meu milhão, beleza? Como você se chama? Neném Neném? Ó o neném tá aí, fazendo o processo aí da rapadura de porco Tá aqui ó, já tá quase pronta, tá subindo já com a gamela E lá vai esfriar e colocar na forma Mas é a coisa mais linda do mundo, olha ó Como que é? Ela tá pronta, né? E ali nós vamos mostrar, que a cor é a pessoa que vai ser espalhada, né? E ela tá aqui ó Olha aqui ó, como que é? Ela é do limão e já consegui ensacar ó Rapadura de porco Uma rapadura muito gostosa, muito saborosa Então beleza, nós vamos agora lá com o meu milhão na palma Então pessoal, nós saímos lá do dentro, lá onde tá fabricando a rapadura E nós encontramos o meu milhão, que teu nome? Léo? Léo? Léo e Ednei? Léo e Ednei? Léo e Ednei? Aqui tem a Lagoa Vão distribuir a rapadura lá Vão levando rapadura, ele... É rapadura normal ou rapadura de porco? Rapadura de batida Rapadura de batida, eles todos é um corzinho, né? Rapadura de batida Não se sabe, né? Então vocês estamos sendo filmados no Youtube aí, né? Nisso é muito bom, eu gosto de levar eles pra cá pra vocês, para o momento em cobre Eu gosto de fazer filmagem com muitas pessoas lá E até não só lá em vários lugares no Brasil Não conhece a nossa cultura lá aqui, né? Não conhece como que é fabricada a rapadura Então o pessoal vê como que olha Vai ser transportado agora pra outro estado Lá no estado de Alagoas E quando ele volta, ele volta com o caminhão vazio, né? Volta com a farinha Então ele vai carregar de rapadura Vem da rapadura, compra a farinha pra reverter a vida E aqui é assim a vida, né? Valeu, obrigado pela informação, beleza? Bom dia, querido, né? Vem morar, faz um canal pra ler um... Ainda aí, oito, está aqui, ó Espera aí Bom dia, pessoal, tudo bem? Pode ser, tem um problema muito, né? Como que vem esse chão? Júnior Ó, Júnior aí, a rapadura preta Rapadura preta Rapadura boa, capa rosa Seu nome? Dedo Olha, o dedo está... Já está de quase... Já está pronto, já está de forma, né? Vamos habilitar com os três, vamos habilitar em um... Olha aí, meu irmão, como é que você está? Está firme? Não tem seu nome? Marcelo está firme, ele fica nessa área Como que chama? Essa área aqui? Esse estante? Isso que é na fornalha Ele fica na fornalha Porque aqui tem um processo que se inicia lá Depois joga para a segunda Depois está a terceira na quarta aqui E aí, o ponto, né? Está vendo aí como que é? Aqui é essa abrigueta É isso ali, a fornalha Aqui é aqui, os jogados Tem calor ocorrendo Porque tem a forna Onde esquenta tudo Então aqui o calor, a temperatura é muito alta Beleza? Já está fabricando, ó E ali está, a rapadura já foi fabricada Mas é isso aí, obrigado pela informação Valeu, bom trabalho, profeio A rapadura é rapadura, né? É Rapadura, rapadura de cana ou tem alguma coisa? E ali tem a rapadura de coco E aqui é o quê? Não, aqui é só a rapadura comum A rapadura comum, né? É É isso aí O pessoal tem uma habilidade dele aqui, ó Todos, onde eu passei, de todos aqui, o departamento, todos E eles são tudo abridores, tudo profissional Uma rapidez muito grande, ó Porque é muito quente isso aí, né? Isso aí está aqui, não tem rapidez Não tem rapidez Não tem rapidez Não tem rapidez na mão E aqui também, né? Beleza? É a vontade aí, mas Eu não quero ir, eu não quero ir Eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Tá vendo aí, ó Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir 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 Olha como que é Mostra aqui o pessoal vê, ó Ela começa de lá Aprender o forno Aprender o forno Aprender o segundo, o terceiro, o ar E até o último ali, ó É Tá vendo? Ali está no ponto para poder vir aqui para a gamela Para poder esfriar Para ficar Esfriar assim, entre aspas Dá uma esfriada Porque quando ela dá uma esfriada Ela fica grossa Ela fica no ponto Igual ele está fazendo lá, ó Mas aqui, você fica o dia todo inteiro, né? É Começa a que hora? 5 horas 5 horas da manhã até que hora? 3 horas da tarde Até 3 horas da tarde Então esse aqui é a temperatura atual Muito calor E ainda bem que o clima está gostoso, né? Está chovendo, está bem frio Mas aí vai pelo calor que é muito rico, né? Aí você Faz esse trabalho aí para quê? Para ver se está boa no ponto, né? Ele vai lá Mera um pedacinho de cana, né? Um pedacinho de madeira Aí para ver se está no ponto Pronto, ele já chamou o outro rapaz Ele vai trazer para onde? Para a gamela Para a gamela Então nós vamos ficar aqui, ó Filma daqui para lá, ó É perigoso É? Beleza Então ele é de ativo Então filma aí, ó Ele vindo lá para cá, ó É muito perigoso Porque entra É um trabalho Perigoso, ó Está vendo aí, ó Contra o processo Aí Aí vai vir o outro E vai ficar Mexendo Um dos 10 minutos Igualmente o outro lá de cima, ó Um dos 10 minutos Vai esfriar Dá uma esfriada, né? Enquanto vai esfriar Agora vai vir o outro Ele ficando no ponto E o seu nome? Temer 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 trabalhar Temer trabalhar Temer Temer trabalhar Temer Mas não temer trabalhar Temer É É isso aí Tá vendo aí, pessoal? Então eu vou É Encerrar aqui O pessoal vê Para os pessoal conhecerem aí Como é que é a fornalha Que existe Rapadura Nós estamos aqui no lugar Que tem a maior rapadura do mundo A maior rapadura do mundo Todos os anos tem as festas A maior rapadura do mundo Inclusive Agora em setembro Tem a festa Da rapadura Aqui na cidade de Santa Cruz Da Baixa Verde Então eu estou aqui na Serra do Breves Do Engenho de Beto Que anota Um engenho muito grande Uma bruta Muito rapadura Que é espalhada aí De boa da fora Beleza? Então eu deixo Um abraço Valeu! Tchau, tchau!